A Bruna não sabe o que é dormir em casa há mais de uma semana, ela teve a segunda filha no último dia 26, aqui no hospital do Gama. O período de gestação até foi tranquilo, mas poucas horas depois do parto, a mãe da Adriele viu que nem tudo tinha dado certo com a menina. É uma má formação da parede umbilical, ela fechou e ficou uma parte do umbigo pra fora, a parte que era pra estar pra dentro. Aí tá uma vartezinha aberta, ela corre risco de infecções e tá precisando de uma cirurgia pra reparar, né? Aqui não temos a UTI neonatal, não tem o suporte que ela precisa pra cirurgia. Do jeito que está o umbigo da criança, ela corre risco de pegar uma infecção grave, por isso a Adriele passa boa parte do tempo dentro de uma incubadora. E pra sair dessa situação, precisa ser operada imediatamente. Desde quando ela nasceu, ela tá na incubadora o tempo inteiro, ela não sai de lá, familiares não podem ver. E é assim, a gente sofre, minha filha sofre, porque ela tem três anos, ela queria muito ver a irmãzinha dela. É triste. A gente tem que passar por essa situação, por conta de um governo que tá terrível. A mãe da menina, inclusive, tem o encaminhamento em mãos, dado pela própria pediatria aqui do Hospital do Gama, pedindo uma cirurgia de correção na menina. Acontece que aqui não há UTI neonatal, então o procedimento deveria ser feito ou no HMIB ou no hospital de base. Só que os leitos dessas duas unidades estariam ocupados. E o pior, sem previsão de serem liberados. A família da Adriele vive em Valparaíso de Goiás. O que ela ainda não sabe é que o pai não consegue procurar emprego, porque tá cuidando da irmã mais velha, de três anos. E a maninha tá louca para conhecê-la. Pena que ainda não teve chance. Ele tá tendo que ficar em casa, porque ela tem três anos, não tem quem cuide. Quem cuidava era eu. E ela tá lá com ele, sozinha. É um drama que não sofre só eu, só ela. Sofre todo mundo, a família inteira.